E aí pessoal, beleza? Bem-vindo agora no vídeo e dessa vez estamos aqui novamente com o Projeto Zoom Boit. Galera, nesse episódio aqui a gente tem bastante coisa para fazer até e vai ser um pouco engraçado. Vocês podem ver que eu mudei um pouco o layout aqui também. Diminuir aquela webcam para que ela não tire tanto espaço de tela de jogo. Acho que assim fica mais razoável para nós. Chegamos aqui justamente onde já vimos parar no último episódio. No último episódio a gente já parado aqui mesmo. Eu vou guardar esses mapas que eu tenho aqui. Parece ser justo. Se lembrando que acho que o que nós mais devemos focar agora é em livros, tá? Acho que assim é a coisa que é o mais importante para mim nesse momento aqui. Para mim, né? Não estou falando que é o certo e o errado. Comida a gente tem bastante, tá? Uma quantidade bem razoável de comida que nós temos. Dava para mim preparar comida e tal, mas eu também não sei se eu quero fazer isso. Preparar comida agora. Sabe? Ir lá e tal e fazer um prato especial, coisa do gênero. Mas eu estou afim de pegar essas... Cadê? Cadê minhas facas? Acho que eu deixei dentro do carro. Ui, olha o bife está podre, cara. Bife podre, podre, podre. Vou levar aqui para jogar lá fora. Vamos aproveitar que já estava falando sobre livro. Deixa eu ver se nós temos algum livro para ler. Esse aqui é um livro para a gente ler. Vou ler. Coloquei na Versailles Ultra Blaster Master Rápida. Esse aqui é 3x4. Não vai dar para a gente ler. Olha só. Metalwork. Metalwork a gente está aprendendo. Isso é importante. A gente já ficou com fome, a gente já comido uma melancia, cara. Mas eu estou com fome de volta. Deixa eu dar uma pausada aí. Então, foi lido já esse livro aqui. Deixa eu guardar aí de volta. E eu voltei a comer novamente. Nós temos várias frutas, várias frutas, legumes e tal. Isso é excelente. Vou comer duas batatas frias daqui. Só para ficar ok. Olha, a rua a gente está aberta. Fecha a cortina aí, cara. Está doidão? Fecha a porta. Nós também temos que barricar a casa. Mas isso não é sem pressa. Vou jogar fora aqui a comida podre. Jogar nudo e cheiro. Tem que ser consciente. Vamos dar um rolê. O que eu mais gostaria é de encontrar uma biblioteca. Seria assim a coisa que eu mais gostaria. Mas, para uma experiência mais razoável do game, galera, é bom vocês sempre consultarem o mapa, tá? Mas eu estou querendo manter um realismo um pouco superior aqui. Não sei se isso prejudica ou não. Mas eu não vou consultar o mapa. Eu vou ir no Fuse mesmo. Quer dizer, não é tão no Fuse, né? Já que eu conheço um pouco do mapa, eu consigo me localizar. Mas eu vou tentar não me desprender muito disso. Nossa, muito zumbi na estrada. Muito zumbi na estrada. O que é isso? Sai fora. Não queria bater tanto em vocês. Deixa eu virar aqui com tudo. Cara, esses carros aqui, mano. Deixa eu deixar o motor ligado e deixa eu sair aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Entra. Trancado. E aqui? Tá trancado também. E aqui? Opa. Difícil. Trancado, velho. Só tava pra encher o saco com esses carros aqui, né? Eu vou ter que pegar um carro qualquer aqui e dar uma porretada aqui fortão pra tirar esses daqui da frente. Eles vão acabar me atrapalhando de alguma forma aqui no playground, aqui nos shnergans. Tá? Chegamos aqui nos corpos de bombeiro. Então é aqui. Essas aqui é a parte que a gente tava brincando da última vez. A gente brincou um monte aqui, olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui é o fórum. Você lembra do fórum? A gente deu uma exploradinha nele. Só que entrou muito zumbi e tem que fugir. Aqui é a padaria. Aqui eu não me lembro o que que é. Aqui é o que, mano? Acho que aqui é o banco, velho. Alguma coisa assim. O banco ou algo do gênero. Não sei. Não, não deve ser o banco. Não tá escrito Bank. Mas deve ser tipo um tabelonato, uma parada assim. Aqui é um cafetaria. Pau Travel. O que que será que é o Pau Travel? Um lance de viagens, será? Uma agência de viagens? Provavelmente uma agência de viagens. Não parece ser algo bom. Pelo menos não o suficiente porque eu tô procurando. Eu vou me manter aqui nessa primeira avenida aqui, ó. Essa avenida principal. Pra que eu não me perca. Esse aqui é o High Cut. Legal. Legal Services. Medical. Olha só. Back Naked. Book Naked. Buffê. Buffê. Fashion. Não sei o que lá. Tem ali uma farmácia, viu? Ali atrás. Esse aqui é o que? Um garagem? Isso aqui, será? Uma empresa. Um restaurante. Aqui é um restaurante. Ali deve ser uma lanchonete. Aqui deve ser um hotel. Aqui é grande, viu? Aqui é uma daquelas lanchonetes mais desenvolvidas. Vamos ver. Chave. Tem chave desse carro aqui. Opa, não queria trazer pra cá não. Queria trazer aqui, ó. Deixa eu entrar no carro primeiro aqui pra ver se tem gasosa. Tem gasosa. Cool, 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 cool. Mas ele é legal. Eu curto encontrar uns carros assim com gasolina. Tem um posto aqui embaixo, não tem? Nem tanto, cara. Até que tá meio longinho. Vamos ver. Eu vou tentar usar a gasolina desse carro aqui, ó. Assim que chegar vermelho eu tenho que voltar. Caraca, estourou o vidro da frente, velho. Ficou vermelho. Nossa, deu pra chegar até aqui. Eu achei que eu ia conseguir voltar pela outra quadra. Acabou a gasosa. Caraca, velho. Que horror. Eu tô com pânico extremo, pessoal. Eu não achei que iria acabar a gasolina dessa forma. Não achei que iria acabar a gasolina dessa forma. A ideia era pegar, vir pra cá, vir pra cá, vir pra cá, ir pra lá. Fazer uma volta no quarteirão. Mas o carro só conseguiu descer até lá embaixo. Como que o carro vai consumir tanta gasolina? Será que quando eu bati no zumbi bem forte, ele estourou alguma coisa? Tipo a bomba de gasolina e começou a vazar e tal. Ou será que foi problema no motor e não na gasolina? Não sei, cara. Mas não faz mal. Isso aqui não vai me deter. Eu acho divertido pegar uns carros assim e dar um rolê de vez em quando. Ainda mais quando eu tenho gasolina pra chegar até o posto. Ok. Estamos aqui no Fraud Traveler novamente. Queria dar uma olhada ali, mas acho que não vai rolar. Tem uns carros aqui, ó. E tem um pouco zumbi aqui em cima. Vou dar uma olhada aqui, né. Eu gosto desses carros grandão. Eles são mais lentos e tal, mas... Tem um mapa. Tem a chave desse carro aqui. Só que tá sem gasosa. Será que eu já vim aqui? Cubo mágico. Olha, aqui também. Que legal. Eu tenho a chave de um monte de carro, mano. Essa nova atualização de Braille de Zumbi deve ter facilitado aqui a encontrar os veículos. Porque eu, sinceramente, me lembrava que era uma difícil. Impressão minha ou eu já conheci o local aqui? Acho que é impressão minha. Book Naked. Book Naked. Nossa, tá vindo um monte. Aqui, ó. Aqui, achei a livraria. Ali é a livraria. Nossa, eu tô com um pânico extremo. Meu carro não deve estar muito longe assim, não. Tá, tá no restaurante lá na frente. Me lembrei. Mas achei a livraria. Book Naked é a livraria. É justamente naquele local que eu quero ir. Nossa, mas que aventura destruída. Nossa, que lástima. Que aventura lastimável. Essa daqui que a gente tá passando hoje. Maldito carro, velho. Eu não sei. Pra mim, aquela gasolina ia durar mais. Eu jurava pela minha existência que iria durar mais. Mas chegou lá embaixo e puf. E pufou justamente quando eu tava cercado de zumbi. Que bom que o meu personagem é saudável. Porque se o meu personagem não fosse saudável, eu tava ferrado, né? É aqui. É aqui que a gente deixou o carro. Eu tinha que encontrar uma forma de tirar aquele povo lá da frente do Book Naked. Você vê que a gente vai encontrar um monte de revista, mas pega aí. Troca. Tô sem chave. Os bichos estão chegando, mas não faz tanto mal assim, não. Troca aqui. Tô sem chave também. Ai, caramba! Não! Maldito! Eu me esqueci de que a gente ia clicar no botão direito. Eu só cliquei no botão esquerdo, velho. Sai daqui! Nossa, que... Ai, caramba! Foi mordido totalmente à toa, totalmente à toa, totalmente à toa. Eu cliquei pra bater, mas cliquei com o botão... Botão esquerdo. Vamos fazer aqui uns Xenarinas? Pronto. Chamei a atenção deles pra cá, a gente dá uma buzinada. Nossa, olha quantos zumbis! Caraca, muitos zumbis! Não sei se... Nossa! Muito mesmo! Eu quero chegar ali no Book Naked, sem zumbi ali, por isso eu liguei o farolete lá. Mas... Não sei se é o suficiente. Não, olha aqui o Book Naked. Fashion, charge, não sei o que lá. Aqui, Book Naked, achei. Vamos ver. Eles estão indo pra lá, ó. Talvez se eu entrar aqui, vai vir poucos atrás de mim. Eu consigo lidar com poucos. Nossa! Quanto livro! Beleza daqui. Level 7. Nossa! Vou dizer que já li. 3x4. Pode levar, pode levar. Isso aqui é de 9 a 10. Nossa! 3x4, leva aí. Já li. 5x6, pode levar também. 3x4, leva. Já li, já li. 7x8, pode levar. É, justamente isso aqui que vem atrás mesmo. 7x8. 5x6. Já li isso ali. Olha, já tem bastante livro que eu li aqui, já. Se der metal aqui, já li, ó. Já. Opa! Já li. 1x2, excelente. Eu vou levar pra casa, vou ler em casa aqui, né. Não vou ler aqui, não. 9x10, manda ver. Já li. 5x6, não cabe mais, cara? Cabe. Nossa, vários zumbis ali, né. Um reader? Vamos ler, então. 5x6, manda ver aqui. Show, vem pra cá. Um reader, lê, então. Volta pra cá. Vários lances expert aqui, maluco. Vamos se tornar doutor aqui, só lendo esses livros. Pode entrar aqui. Já li. Vem pra cá. E vem pra cá. Sai daqui. É caramba! Ah, mano. Vai tomar banho. De novo. De novo. Sai daqui. De novo. De novo. Que? Entra nesse carro, mano. Troca de porta. Acelera. Liga esse carro. Liga esse maldito carro. Vai me morder aí, o bicho. Liga o... Não, esse pior aqui é o pior da desgraça. Com certeza. Tá, deixa eu... Eu tenho que achar um lugar um pouquinho mais seguro aqui, né. Pra dar um... Pra fazer uma bandagem. Vai lá, hippie clothes. Rasga aí os chenérings. Ah... Banda a bandagem aí. Ok. Duas vezes... Cara, é... Não... Ah... É... É tipo assim, galera. Isso não acontece, né, então? Basicamente isso não pode acontecer. Isso não acontece. Isso é impossível de acontecer. Aconteceu porque... Porque eu mongoloidei, mano. Basicamente. Duas vezes o zumbi me mordeu, só porque eu... Eu não clico no botão direito. Eu tô acostumado a... Tem que clicar no botão direito pra ele segurar a arma. E clicar no botão esquerdo pra ele bater, entendeu? Você só clicar no botão esquerdo e não acontece nada. E... Duas vezes eu clico no botão esquerdo. Ou seja, eu... Eu tô aqui nessa situação porque... Eu mongoleidei. Basicamente isso. De qualquer forma, eu vou ter que voltar pra casa. Vou guardar os livros. Vou passar uma... Um desinfetante aqui no machucado, tá? Pra você tomar um remédio. Se eu não tiver muito kit médico, eu vou ser obrigado a ir ali na farmácia. A gente já sabe onde fica. E... Vou me restaurar um pouquinho aqui. De qualquer forma, a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho